Sobre a voz de comando, é muito importante que o cachorro venha aprender a voz de comando, entendeu? Por isso tem muitos donos de cachorro que fica gritando com o animal Vai pra casa, vai pra casa, vai pra casa, entendeu? E muitas vezes o animal não obedece, entendeu? Então eu quero mostrar pra vocês como é que funciona a voz de comando E tem que ser adestrado também, desde pequenininho, entendeu? Desde pequeno, para poder vir respeitar o dono a voz de comando Se deita, ele deita, entendeu? Ele deita Então é isso E muitas vezes chega a visita em casa, o cachorro fica pulando na visita Ou até não cair pra casinha, entendeu? Quer ficar latindo, agredindo Então o dono fica, vai pra casa, pega uma vassoura, isso não é bom não É bom simplesmente dar uma simples voz de comando e o cachorro se recolher até a sua casa, ok? Agora eu vou dar a voz de comando para o meu cão Que é pastor alemão E ele vai Me atender, ok? Leão Casa Agora ele tá se recolhendo pra casa Ok Agora eu vou mostrar pra vocês que ele já se recolheu Aqui está ele, na casinha dele, ok? Somente eu fechar aqui E pronto Aí está Muito bem Muito obrigado pela atenção E Gente, não bata no seu animal, ok? Tudo é com carinho Obrigado aí Obrigado aí Senhor Eu Te Te Te